Nasci no movimento dos tropeiros, na troca de mercadorias, em uma vila comercial me tornei em um arraial, cresci forte e resistente no calor da minha gente. Eu sou plana, sou muito bacana, eu sou a cidade que te ama, eu sou Feira de Santana. Parabéns, TV Feira Show, Jackson Funny, o polêmico. Um abraço a todos, 188 anos, parabéns. Música 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 Legenda Adriana Zanotto